Oração do dia Vem, Senhor, curar nossas feridas do corpo e da alma. Tem misericórdia, Senhor, de nossas misérias, pecados, que nos afasta do Teu amor e de fazer a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, um coração manso e humilde para sermos dignos de sentir a Tua graça em nossas vidas para nos perdoar e curar não só da cura física, mas da cura da alma que passa pelo amor e o perdão. Senhor Jesus, precisamos do Teu perdão, mas também dá-nos a graça de perdoar nossos irmãos quando somos ofendidos e injustiçados. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco. Iluminai, Pai. Is. Sim. Desculpa. Isso. Legenda Adriana Zanotto